Os policiais do 5º Batalhão do Patrulhamento de Reforço de Candeias do Jamari apresentaram aqui na central de polícia sete pessoas acusadas de tráfico de droga e formação de quadrilha que teriam cometido furtos na cidade. Entre elas está uma mulher e um menor de 13 anos. Dois dos presos, Raimundo e Giovanni, são primos e já tem várias passagens pelo sistema, inclusive pelo crime de latrocínio. Em patrulhamento de reforço lá no Candeias do Jamari, fomos informados por populares que não quiseram se identificar que no endereço citado teria uma quadrilha que era acusada de tráfico entorpecente, como também praticava assalto, roubo e furto naquele município. Com essas informações, a minha condição foi para o local, cercamos o local. No momento em que foram visualizados pelos integrantes que foram presos, tentaram empreender fuga, porém não tiveram sucesso e com o maior eu, dono da casa lá, que é o traficante mesmo, dono da residência, foi encontrado todo esse material ilícito aí, apreendido, como droga, aquele material faca, aqueles outros objetos ali, tudo proveniente de troca por entorpecente. E eles estão sendo presos agora no momento por tráfico e por formação de quadrilha? Claro, positivo, porque tem informação que chegou para a gente que eles fazem parte de uma quadrilha especializada em furto e roubo lá no Candeias e utilizam nesse furto aí duas escopetas, porém na investida hoje a nossa condição não conseguiu encontrar as escopetas, porém futuramente talvez a gente encontre. Dois deles são primos e já tem várias passagens pelo sistema, né? Positivo, dois deles são parentes e tem passagem por homicídio e latrocínio. E agora quais são os procedimentos? Agora eu já dei voz de prisão aos seis que são de maior, por tráfico, associação de tráfico, e voz de apreensão menor. Agora os sete, inclusive o menor, terão que responder ao delegado de plantão. Com imagens de Oares da Silva, Larissa Malta, para o Rondônia Urgente. Com imagens de Oares da Silva, Larissa Malta, para o Rondônia Urgente.